Grande Deus, nunca estamos sozinhos. Aqui, escondidos debaixo do sangue de Jesus, contamos com a sua presença em todo o trajeto. Aquele que nos chamou está conosco. O Senhor está entre aqueles que nos ajudam. A tua força nos encoraja, nos anima. Por isso, prosseguimos com o encorajamento divino. A tua unção nos capacita a ser e fazer em Cristo no Espírito. Pai, nós nos entregamos a ti na certeza de que podemos contar com a tua direção, com a tua graça, com a tua virtude. Capacitados e ungidos, meu Deus, podemos viver nessa terra trazendo muito fruto para a glória do teu nome. Pai, estamos aqui como embaixadores celestiais para manifestar as grandezas do Senhor. E os nossos ganhos serão consagrados ao Senhor. Tudo com amor, com excelência, pois o Senhor tem sido tão tremendo para nós. Nós nada te entregamos, tudo te devolvemos, Pai, pois tudo vem de ti. Todas as nossas fontes estão em ti. De ti tem vindo para nós este ânimo. De ti tem vindo para nós esta coragem e esta condição de sermos firmes e constantes. Já é um presente, Pai, estarmos motivados quando a tua palavra diz que os que perseverarem até o fim serão salvos. Pai, a tua palavra diz que nos últimos dias o amor de quase todos esfriará. Não é o nosso caso, Pai. Quanto a nós, somos como labaredas de fogo, Pai. A tua palavra diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Essa constância, essa firmeza, avançando cada dia a mais, é uma marca do teu espírito em nossa vida. Como é maravilhoso ser sustentado com graça. Oh, aleluia! Como é maravilhoso saber, meu Pai, que aquele que nos chamou está conosco. O Senhor nunca nos abandona, nunca nos desampara. A tua presença nos mantém avivados. Oh, aleluia! Em chamas para Deus, com os dons do Senhor, estamos prosseguindo, Pai. Avançando na certeza de que aquele que começou em nós a boa obra é fiel para completá-la. A obra que o Senhor está fazendo de nós é uma obra para a tua glória. Somos canais da tua glória, da tua bondade. Como é maravilhoso ter sido escolhido como utensílio de honra. Como é maravilhoso ser teu, Pai, escolhido para ser amigo do Senhor, para ser família do Senhor, embaixador celestial. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos ungiu, o Senhor nos glorificou. Somos teus escolhidos, oh Pai. Isto é realmente um grande privilégio, servir ao Senhor, Deus dos céus e da terra. Fazer parte desse exército. O Senhor deu a palavra. Grande era o exército daqueles que enviavam essa palavra. Muito desejou os anjos darem essa palavra, mas o Senhor concedeu a nós este privilégio de trazermos a este mundo a redenção, os efeitos, o fruto do Calvário. É maravilhoso, Pai, poder estender as mãos e abençoar pessoas, interceder, impor as mãos, visitar as pessoas. É muito bom ver o fruto daquilo que são dos nossos lábios, que vem do Senhor. É o Senhor que confirma a palavra que sai da nossa boca. É o Senhor que confirma com sinais, protíges, com maravilhas e milagres. cada dia mais fruto, cada dia mais percebendo Tua presença e Tua glória. O Senhor é a melhor companhia, o melhor amigo. Aleluia! Estar com o Senhor, andar com o Senhor e servir ao Senhor. Isto sim é vida abundante. Que privilégio, Pai. Nós queremos Te adorar neste momento, Te agradecer, porque aquele que começou em nós a boa obra está nos ajudando cada dia mais. e porque o Senhor está conosco, não tememos, não retrocedemos, não desfalecemos. Porque o Senhor está conosco, o nosso futuro é de glória, o nosso futuro é para a Sua glória. Bendito é o nome do Senhor que está conosco.